A situação é um acompanhamento ao veículo, provavelmente o ministro ator da lei. Está sendo acompanhado pela RPM. E a RPM pediu apoio. Então a gente está indo no apoio. E já estamos próximos. Os fujões acabam detidos. Os fujões acabam detidos. Familiares dos abordados tentam tumultuar a ocorrência. O rapaz ainda resiste ao algemamento. Alguns populares insistem na confusão. Já percebeu a resistência do indivíduo, né? Então a gente tem que usar de uma certa força para conter. Você vê que a população sempre nos contraria na nossa atividade. Mas é assim. A gente faz o nosso melhor. Qual a situação, senhor? Essa situação aí, provavelmente indivíduos que cometem roubo, não utilizando de armamento. Fazendo menção de roubo com uma moto de leilão. E isso é costumeiramente aqui. Então essa moto de leilão eles utilizam para cometer atos ilícitos. Então a gente vai levar para a delegacia. E provavelmente verificar se tem alguma vítima aí que possa estar reconhecendo. Então essa ocorrência aqui é tendida pelos policiais aqui da RPM aqui. Quero parabenizar aí a atividade dos policiais. Como foi a situação, policial? O indivíduo vindo em alta velocidade, um dos indivíduos sem capacete, colocando uma bolsa. É uma ordem de parada, o mesmo desobedeceu a ordem de parada. Várias vezes tentou derrubar a equipe no meio da abordagem. Aqui no local conseguiu deter êxito em abordá-los. Porém a família sempre dificultando, a população sempre dificultando, né? Vieram para cima da equipe. Mas graças a Deus, com o apoio certo, todos no apoio, a gente conseguiu lugar êxito e deter esse indivíduo. Esse infratou-se da lei. Então houve tentativa deles de derrubar vocês? Com certeza. Agora o procedimento, a gente vai conduzir o indivíduo para o PS, para passar pelo médico, para ver se não tem nenhuma lesão física. E posterior ao 101 DP. E posterior ao 101 DP.